Excelente notícia para jogadores de videogame, vazamento absurdo de Pokémon, jogo da bunda do Nintendo Switch, a Nintendo usando emulador na cara dura, novas DLCs de Dragon Ball, mas já começo por aqui. Lembra daquela animação, Digital Circus, que faz uma metalinguagem com o universo de videogames e realidade virtual? Algumas semanas atrás eu falei sobre ela estar entrando na Netflix, e teve todo aquele alvoroço, porque essa animação foi uma das maiores sucessos de forma independente lançadas aqui no YouTube. Tendo mais de 300 milhões de visualizações e também abertura para mais diversas teorias. Só que uma coisa que mais me chamou a atenção era que, do nada, a Netflix comprou o direito de distribuição dessa animação, o que iria abrir muito mais espaço, porque, vocês sabem, né? Crescimento no YouTube é bastante limitado, ainda mais para animações, que demoram muito para ser lançados. Aí o que aconteceu? A Netflix acabou cobrando o direito de distribuição, e muito se questionou se isso daria certo na plataforma. E, meu amigo, eu não poderia estar mais certo em falar que realmente deu muito certo. A animação ficou em alta em primeiro lugar durante muito tempo, vários dias seguidos, e até agora, na gravação desse vídeo, está entre o top 10, não só de animações mais assistidas, mas do conteúdo mais assistido em diversos lugares do mundo, inclusive no Brasil. Olha, parabéns para quem teve essa ideia, porque era uma grande contraproposta que eles poderiam fazer para poder rebater, por exemplo, a ação da Amazon Prime Video, que acabou comprando o Rasbinho Hotel, o que era uma animação que também veio da internet. O jogo ainda não saiu, mas Sonic X Shadow Generations já foi jogado por diversas pessoas. Ele estava aqui no Brasil, em demonstração, no evento de pré-lançamento do trailer do filme do Sonic, e também no lançamento lá na BGS. Eu soltei aqui uns shorts em parceria com o Paladino 2000, aqui no YouTube, e também nas minhas outras redes, e a galera teve aqui essas pequenas impressões. Eu só vou te falar uma coisa, está dividindo bastante opinião. O Sonic Geração é aquilo que você conhece, mas a história do Shadow, no dia 21 de outubro, eu te conto. Dragon Ball Sparking Zero mal saiu e já vai ter DLCs. Parece que vai ter três pacotes que saíram aqui no passe de batalha. Um deles é aquele pacote focado no Dragon Ball Daima, porque praticamente, né, não teve nem um mês de diferença. Dragon Ball Daima saiu agora, cara. Teve o primeiro episódio, que está sendo lançado na Crunchyroll, tem na Netflix também, que é aquele arco que se passa antes do Super, mas depois da saga do Boo, a galera da turma do Dragon Ball rejuvenesce. Fica todo mundo criança, ou seja, vai ter um terceiro Goku criança para se jogar. E além disso, tem um outro pacote que vai vir muito antes. Eu estou falando aqui, cara, do Dragon Ball Super Hero. Eu não sei se você lembra, né, mas esse filme existiu e colocava aqui o Gohan como protagonista. E os personagens que eu espero, no mínimo, que entrem nesse pacote, o Gohan Beast, que ele tem aquele cabelo gigantesco de cor cinza, o Piccolo Laranja, Gama 1 e 2, o Cell Max, para ser mais apelão que o Zaru, e também Goten e Trunks, que não deve trazer nenhuma habilidade nova, é só uma skin dele, só que adolescente. Mas eu espero, no mínimo, que eles coloquem aqui a fusão deles que dá errado no filme, que é quando o Gotenks acaba virando um Gotenks gordinho, que faz falta, né, no Sparking Zero. Jogadores de Nintendo ficaram revoltados com o Museu da Nintendo. Parece que o museu que a Nintendo inaugurou, onde você podia jogar diversos jogos, não só na forma convencional, mas também em controles gigantes, eles estão sendo rodados, na verdade, em emuladores. Pois é, se você estava surpreso, né, com tanta reviravolta nessa história da Nintendo com emulação, quem diria que a própria estaria usando a emulação por conta própria? Assim, ela tem todo o direito de desenvolver o seu próprio emulador e tudo mais, apesar que, depois que alguns vazamentos rolaram dentro da Nintendo, parece que ela estava usando outros emuladores que já estavam aí na internet. Mas a questão é que a galera ficou meio que revoltada com isso. Assim, não entrando em quesito de direito autoral aqui, mas os jogos são da Nintendo, ela faz o que quiser. Na real, há um tempo atrás, aqui no YouTube, se você postasse um vídeo sobre um jogo da Nintendo, ela derrubava ou, em outro momento, começava a pegar a monetização pra ela. Por isso que existia um momento muito cinza, onde quase não existia canal de Nintendo aqui no Brasil. O jogo mais zoado do Nintendo Switch acabou de ser anunciado. Eu tô falando aqui do Katsu Player. Sabe por que eu tô falando que esse jogo é zoado? É simples. Ele vai querer que você jogue com as suas nádegas. Não tô exagerando. O jogo, ele foi anunciado dessa maneira. Você vai pegar o Joy-Con, aquele controle destacado, e vai botar ele preso nas suas calças e vai ficar balançando pra poder atacar. E tem um vídeo aqui de demonstração desse jogo que, eu não sei, tem uns jogos que são lançados no Japão que são muito zoados. É por isso que a maioria acaba não vindo pra cá. Mas esse aqui superou tudo. Jogadores de Xbox ficaram revoltados. Isso porque tem uma nova polêmica com o Game Pass. Tá chegando o dia do lançamento do Call of Duty. E olha só o que a Microsoft fez. Pra você que gostaria de comprar ou assinar o Game Pass só pra jogar o novo Call of Duty, de uma forma bem mais barata, porque nos outros consoles vai sair mais caro, você podia assinar o Game Pass num período de teste que custaria um dólar no mundo inteiro, ou no Brasil, por volta de cinco reais. E aí, o que aconteceu? Um pouco de surpresa. Recentemente, esse serviço de assinatura perdeu essa opção. E a gente sabe o porquê. Se a pessoa quiser assinar o Game Pass só pra jogar o novo Call of Duty, você vai ter que pagar um valor de uma mensalidade normal. O que vai gerar mais lucro pra Microsoft. Beleza. Eu vi que uma galera ficou revoltada com isso, mas assim, os jogadores mesmo de Xbox vão acabar continuando com a sua assinatura. É muito improvável que você, que seja um cara que tem um Xbox em casa, não jogue no Game Pass. É o melhor serviço de assinatura que esse console tem. Péssima notícia para os jogadores de Playstation. Parece que mais de 18 jogos do Playstation Play serão removidos em breve. E você vai ter que ir correndo pra poder jogar. Se liga, a lista é grande. A remasterização definitiva do GTA San Andreas, Red Dead Redemption 2 tava lá. Tem The Sims 4, Dragons Dogma, Gundam Extreme, alguns indies como Super Liminal. Tem um jogo excelente chamado Clonoa, que é o remaster do 1 e o 2. Todos os jogos da série Kingdom Hearts, que foram lançados na última geração. E alguns mais ou menos famosos, como Moving Out, Blasphemous, Overcooked, que é um excelente jogo multiplayer. Essa lista aqui mostra que você precisa entender que o jogo no serviço de assinatura da Playstation Play Extra não é eterno. Jogue enquanto dá, porque senão você vai perder a chance de jogar esses jogos. E do nada, um novo jogo das tartarugas ninjas vai ser lançado. Esse aqui é o Mutant Unleashed, que é baseado nesse último filme que foi lançado no cinema. Que eu não sei se você viu, mas uma galera acabou elogiando porque eles voltaram ao estilo de animação. Mas aí vem uma questão. Esse jogo aqui, pra ter o grande diferencial em Tartaruga Ninja, ele vai ter um sistema muito mais parecido, digamos assim, com câmera de ombro tentando ser mais God of War. Só que ele é muito mais focado na ação e na comédia, então vai ter momento de plataforma. Eu tô muito curioso pra poder testar esse jogo. Dependendo do seu comentário, manda um salve aí embaixo no chat. Vou fazer uma live jogando esse jogo no lançamento. Mas eu acho muito curioso o grande burburinho de jogos de Tartaruga Ninja. Porque só nesse ano é o terceiro jogo que tá sendo lançado. E tem esse agora, que tenta ser um pouco mais jogo AAA, só que a gente sabe que é baixo orçamento, né? A Grammy Freak, a empresa parceira da Nintendo que acaba desenvolvendo todos os jogos e também é dona de Pokémon, acabou, cara, tendo o seu maior vazamento de todos os tempos. Só nesse vazamento foi vazado muitos dados que vão quebrar a cabeça de todo fã. Se liga. Dos jogos mais antigos, vazaram vários Pokémons com designs totalmente alternativos e mostrando que ele teria um conceito de usar Mega Evolução, tipo, uns 10 anos antes de acontecer lá no Pokémon XY. Na era do 3DS e também no finalzinho do DS com Black White, teve muito vazamento de protótipos jogáveis desses jogos. O que é mais impressionante é no XY. Na área multimídia vazou muita coisa. Tem o reboot de um filme de animação que iria começar na região de canto e seria, tipo, uma nova saga exclusiva pra animação no cinema. Teve a sequência, cara, do filme do Detetive Pikachu. O filme não tá produzido, mas tem roteiro lá e ele se chamaria Grande Detetive Pikachu e um filme que seria lançado focado na história do Game Boy dando muita ênfase no Pokémon. Não sei o que esperar. Eu acho que seria algo muito parecido com Tetris, por exemplo. Mas o que tem quebrado muitas pessoas é que tem informações sobre o lançamento do Nintendo Switch 2, mas pros próximos jogos. A galera não tem divulgado muito na internet porque a gente sabe que a Nintendo vai dar um strike sem dó. Mas como muitos desses vazamentos são arquivos muito confidenciais, a gente não duvida porque vazou muito protótipo. Então, como esse jogo tá muito próximo de ser lançado, é muito provável que essa informação de que a versão de PC já está rodando em qualquer computador seja real. E é questão de tempo que você possa tomar um spoiler do jogo que nem teve gameplay divulgado ainda. Mas o que tem viralizado muito mais são os contos macabros de Pokémon. Eu falei sobre um deles aqui, que é, no caso, a história do Typlosion. Bizarro, mas isso tava lá. E tem outras três que viralizaram também. O que é bizarro é que isso saiu dos dados vazados da Game Freak, mostrando que isso era uma ideia interna daquela empresa. Ela nunca foi implementada em história de anime, jogos e nem nada. Mas é bizarro pensar que isso tava dentro da empresa. E viralizaram vários clipes com esses Pokémons em específico, muito mais o Typlosion também, que, cara, parece que os animadores sempre souberam dessa história o tempo inteiro. Já joguei diversos jogos de creepypasta e terror com finais perturbadores ou não, mas nada supera isso aqui, porque é oficial. Muito obrigado, valeu, fui. E até o próximo vídeo.